E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus! Hoje a gente tá aqui, chapão. Um picape, aquele jogueiro parecido com essa mercado pra Android. Olha como é que tá a fome aqui, fião. Tá daquele jeito, passando fome já. Vamos comer um negócio aqui. O cara só pensa em trabalhar também. Não como, nem bebe, nem nada. Vamos comer um negócio assim aqui. A gente tá aqui como? Naquele jeito, no picape aqui 2022. Hardcore, né fião? Sem usar ajuda de desenvolvedor em momento nenhum. Vamos ver até onde a gente consegue ir com isso aqui. Vamos pegar aqui, vamos beber a aguinha. Beleza, já vamos meter o louco aqui nesse armazém pra ver o que que tá tendo aqui de bom pra nós carregar, né? Vamos ver. Já estamos no nível 2. Beleza, duas águas. É, poderia ser mais, né? Mas tá tranquilo. Vamos lá. Ups, uma caixinha só. Caraca, aí me quebra, hein, irmão. Aí vocês me quebram com esse correzinho pequenininho. Mas fazer o que? A gente tem que fazer, cara. Não tem pra onde, no início aqui, não tem pra onde correr, cara. Tem que fazer esses correzinhos em Michuluca pra poder ganhar dinheiro, cara. Se não, tem que olhar por esse lado. Eu tenho que ser otimista aqui no começo. É melhor fazer um correzinho aqui ganhando pouco do que não fazer nenhum, né? Então, vamos lá, ó. Vai ser o manel. Depois é o postinho, né? Caramba, parece que o Jado já colocou de sacanagem esse postinho lá na casa do chapéu, né, cara? O primeiro, o segundo, o segundo corre já lá na... Tem que dar a voltona lá embaixo, cara. Nossa, poderia ter... Ser que outra... Poderia o segundo nível abrir outra... Outra... Outra entrega aqui do seu manel mesmo, que é pertinho, né? Ou melhor, da lojinha de peças ali, né? Que é mais perto ainda. Ia ser melhor ainda, porque tem que ir lá no postinho e entregar uma caixinha doído, irmão. Falar pra você, vambora, ó. Mas nós é desse, não é brasileiro. Brasileiro não, desiste nunca, filho. Brasileiro... Essa palavra no vocabulário do brasileiro não existe, cara. Bota isso na sua cabeça. Apaga. Quando alguém falar pra você, desiste, rapaz, desiste. Fala, ixi, irmão, essa palavra não existe no meu vocabulário, não. Não tem como, não. Impossível. Impossível eu desistir. Vamos lá, ó. Vamos dar uma rézinha. Eita, caraca, eu esqueci de abrir o portão, não esqueci. Vamos lá, ó. Ah, não, tá aberto. Olha só eu viajando. O cara viaja, né, irmão, ó. Ligar aqui. Vambora. Meteu o pé aqui, vamos passar... Ó, a gente pode ir no postinho, né, cara? Acho que eu vou no postinho direto, depois a gente volta no seu manel. Vamos ver se vai dar bom a gente ir direto. Eu vou até pela... Vamos até pela pistinha de baixo, pra ver se... Como é que tá lá, que tem muito tempo que a gente não passa por lá, né? Porque a pistinha, aquela estradinha de chão, cara. Vamos passar pela estradinha de chão hoje. Às vezes, né, caramba, quem falar nisso é verdade, cara. Muito tempo, cara, que não passa naquela ruazinha de baixo. Nossa. Depois que eu descobri aquele atalhozinho lá por cima, cara, do lado da ponte, já era. A gente praticamente largou de lado aquela ruazinha lá, né? Mas vamos passar lá nela hoje pra ver como é que tá, cara. Acho que não tá dando mais B.O., né, naquele morrinho que tinha que agarrar o carro, né? Lá é só ruim, cara. Eu acho que aquela ruazinha, o problema dela... Não sei, né, cara? Não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários. É bom que a gente vai trocando ideia pra saber qual o melhor lado, né, cara? Porque pra mim, quando o carro tá vazio, eu acho que não faz muita diferença, não, cara. Você passar pela ruazinha de chão por baixo. Agora, o problema é quando o carro tá cheio. Aquela rua toda esburacada, cara, as coisas que você tá carregando, se o carro tiver cheio, as coisas caem. Esse é o B.O. É mais fácil... O engraçado é, é mais fácil as coisas... Com o carro cheio, né? É mais fácil as coisas caírem por aqui, por essa ruazinha aqui de chão, de terra, né? Essa ruazinha que a gente vai passar agora, do que lá pelo atalho lá em cima. Aquele atalho com aquele morre e tudo, mas a rua... Aquela graminha lá da parte lá do atalho é mais lisa do que essa rua... Essa rua de terra aqui que a gente vai passar. O problema dela só é esse, né? Tomara que o Jado não invente de travar aquele atalho lá, né? Depois que atualizar. Se atualizar e pôr o mesmo mapa, já pensou em travar lá o atalhozinho? Obrigado a gente passar por aqui, carro cheio? Vai ser B.O., irmão. Vai ter que diminuir a velocidade aqui muito pra passar. Nossa, quase que eu entro no lugar errado ali, tá vendo? É aqui, ó. Tanto tempo que eu não passo aqui que eu até esqueci, cara, ó. A ruazinha aqui é até maneirinha. Esse lugarzinho aqui é até maneirinho, cara. Assim, o problema é que é muito buraco, cara, tá vendo? Aí se você tá com o carro cheio aqui, é problema passar aqui, velho. Com certeza ele vai balançar, ó. E joga as coisas tudo pra qualquer lado, cara. Aí cai essas... Ó, aqui que era o B.O., ó. Aqui nesse escuro aqui que era o B.O., tá vendo? Nessa lama escura aqui, ó. Aqui ele agarrava no comecinho. Agora... Acho que bem no comecinho, a primeira atualização ele já tirou isso aqui, na verdade, né? Se eu me recordo bem, né? Olha só. Tá vendo? Você tem que andar devagarzinho aqui, cara. Esse aqui é todo o B.O. dessa rua. Deixa eu até ver. Deixa eu até... Olha, olha só. Ó a subidinha aqui, o morrinho. Tá vendo? Aqui é torque, cara. Aqui o... O problema de andar nessa ruazinha aqui também é o seguinte. Você usa muita marcha pesada, cara. Marcha baixa. Ah, tipo o segundo. Igual ali, você viu a gente que precisou colocar a segunda pra subir aquele morrinho. Segunda é uma marcha de torque alto, cara. Então, eu creio que ela desgasta as peças do motor com mais facilidade. Desgasta mais rápido. Agora, eu também não sei se tem essa função aqui. Nisso eu tô falando no realismo, né? Na realidade mesmo. Vai, morreu sozinho, que isso parece. É, mole. Olha o carro dando defeito sozinho. Não vai me dar B.O. aqui não, hein? Deixa eu botar um... Tem que tentar ligar o carro engrenado aí também é difícil, né? Ó, tá vendo? B.O. Tá vendo? Parece que adivinha, cara. Só foi passar naquela rua ali, tá vendo? Por isso que eu não gosto de passar naquele lugar. Parece que o lugar é assombrado, cara. É louco, irmão. Vamos entregar isso aqui. Eu vou tirar a caixa ali. Com certeza é uma velhinha daquela que já deu B.O. Tá vendo como é ruim? Não gosto de passar por aquela rua, cara. Parece que a rua é enjambrada, filho. Acabei de bode enterrado ali. Só pode. Naquela rua. Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui. Entreguinha aqui tá tranquilo. Quatrocentão já aqui no bolso do irmão. Ó, aqui, ó. Tirar um printzão aqui, hein? Merece um printzão aqui? Merece. Merece um printzinho, né? Bom, isso aqui é o seu manel. Caracas. Será que você vai dar essa mesmo, carlinho? Você vai me deixar na mão aqui mesmo, cara? Aí, é. Tem assim. Vamos ver aqui. Funciona, bichão. Pelo menos se a gente chegar até ali no seu manel, bichão. Ah, caralho. Deu ruim. Deu ruim, irmão. Mas agora, a nossa estratégia vai mostrar se ela é eficiente ou não, né? Agora é a hora da verdade, filho. Vamos abrir esse capu aqui. E vamos ver se vai dar bom agora. Que agora é a hora da verdade. Que tem que... Se nossa estratégia tiver certo, o que vai ficar... O que estragou aqui agora, vai ser fácil de resolver. Que vai ser vela, né? Teoricamente seriam velas. Vamos pegar a caixinha aqui. Vamos conferir isso agora. Vela a gente tem. Tem uma velinha ali. Cadê a outra? A outra deve estar debaixo de alguma caixa daqui, ó. No mínimo. Vai dizer que essa vela sumiu. Se sumiu a vela, vou ter que voltar pra aquela ruazinha enjambrada ali de novo pra poder achar a vela. Com certeza deve ter caído ali. Se caiu, né? Pode ser que esteja ali embaixo de alguma coisa daquela. Tirar esse troço daqui. Nossa, essa caixinha. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na vela. Vamos checar agora aqui se nossa... Se nossa estratégia vai ser eficiente, hein? Agora é a hora da verdade, hein? Agora é o teste de fogo da estratégia. 21, beleza. Eu não quero ver isso. Eu quero ver... Eu quero ver a vela. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a velinha. Spark plug. Condição... 24. Não é essa. Tem duas aqui que estão quase... Tava quase ruim. Tava em 12, mais ou menos. Quer ver? Vamos ver. 10. Será que uma vela dessa 10 já dá defeito, cara? Olha só o BO. Não é vela não, cara. Não é vela não. Ainda bem que a gente tem um dinheiro, hein? Vamos ver se é outro aqui. 24. Os cabinhos não são, cara. Tenho certeza que esse cabinho não é. Porque cabo é... Cabo, ele tava... Os cabinhos estavam bem... Tinha bastante... Tava bem novo ainda. Tinha uma porcentagem bem alta ainda. Então, acho que não é. Vamos ver a vela aqui. A última vela. Rapaz, será que não vai ser vela, cara? Ou será que com isso aqui já para de funcionar? Vamos fazer o teste. Talvez com 10 ela já comece a dar defeito. Com 10%, né? Vamos só fazer um teste, cara. Vamos fazer um teste aqui. Porque, na verdade, eu não sei se 10% já dá defeito. Vamos fazer esse teste aqui agora. Tirar isso aqui. Vou trocar uma das velas que estão a 10%. Que a gente já viu aqui, né? Se for isso, o problema vai funcionar. Então, a gente sabe que a 10% ela já tá com defeito. Ó, tá toda queimada a vela aqui. Tá vendo a cor dela? Vou tirar o zoom aqui. Ó a cor da vela como é que já tá. Vamos jogar ela aqui. Vamos trocar de qualquer jeito mesmo. Vamos botar ela aqui. Essa vela velha aqui. E vamos pegar essa outra aqui que tá nova. Vamos trocar essa aqui. Nossa, tomara que seja isso, hein, cara. Porque senão a nossa estratégia vai por água abaixo. Vamos ter que reformular a estratégia, se não for isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos colocar aqui. Peraí, peraí, peraí. Porque aí ela tem que funcionar. Porque com uma vela só ruim, o carro ainda funciona. Agora com duas velas ruins não funciona, não. Vela. Vamos colocar o cabinho. Vamos lá. E aí seria uma nova descoberta aqui que eu não sabia. 10% já dá defeito. Essa eu não sabia. Fala a verdade. Se for isso, né? Vamos ver, ó. Deixa eu tentar ligar agora o bichão. Vamos testar aqui agora. Nossa senhora. Tomara que seja, cara. Porque... Vamos ver. Hora da verdade. É, fião. Funcionou não, hein? Caraca, não é isso não, irmão. Olha só o BO, filho. Meu Deus do céu. Vamos ver o que é agora. Agora deu ruim, hein? Eu preciso achar agora o que é que tá dando defeito aqui. Pode ser uma correia dessa, cara. Eu tô suspeitando que seria ou vela ou correia, né? Então não foi a vela, cara, que tem o problema. Isso aqui eu acho que não é. Deixa eu ver. Não é, cara. Porque ele tá dando partida. Se não, ele nem dava partida. Se fosse elétrico, ele nem dava partida. A não ser vela, né? Porque a vela é... O start. Vamos ver se é o start. Pode ser esse aqui também. Lembra que a última vez que nós olhamos lá, esse rapaz não tava ruim? 20%. Não tava bom. Distribuidor. Vamos ver. Pode ser uma correia dessa, cara. Principalmente aquela correia lá dentro do motor. Se ela tiver ruim, ela não funciona não. O motor não funciona não, cara. Ó. Não liga não. Vamos ver essa aqui de fora. Depois a gente vai olhar a correia ali de dentro. Porque eu tô suspeitando que possa ser ela, cara. Tá boazinha. Beleza. O que pode parar o motor de funcionar são essas peças primárias aqui, cara. Vamos ver agora isso aí. Carburador. Carburador também faz parar, cara. Vamos ver só o carburador. Rapaz. Ó. A condição do carburador. Tá bom ainda. Deixa eu só ver aqui. Dá só uma confirmada nesse... Coletor de admissão aqui, ó. Vamos ver o coletor de admissão se tá... Tá tranquilo. Não é isso não, cara. Não vai ser isso não. É... É... Pode ser que seja aquela... Aquela... Aquela correiazinha ali dentro. Que eu não olhei ela. Foi a única coisa que eu não olhei, cara. É brincadeira. Se for isso, é sacanagem, cara. A única coisa que eu não olhei foi a correia. E se for ela, cara. Pelo amor de Deus. Aí é sacanagem pro irmão. Que ela é caro também, mano. Não é baratinha não. Eu acho que ela é carona, cara. Vamos ver. Essa correiazinha aqui. Tá vendo? Ali no... No comando de válvula. Essa correiazinha aqui, ó. Pode ser ela. Vamos ver se é ela. Nossa senhora. Vamos ver. Se for ela... Não é, cara. Olha só. Rapaz, o que é aqui agora, irmão? Vamos ver. Vamos inspecionar isso aqui. Ah, tá funcionando. Vamos ver o bloco. Tá tudo funcionando, cara. Tá tudo assim... Não tá novo, mas... Era pra tá funcionando. Ó, tá até verde aqui, ó. Tá zero? Não. Mas é pra tá funcionando, cara. Será que esse jogo bugou, cara? Deixa eu ligar e desligar ele aqui de novo. Tá, vamos reiniciar aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver se é isso. Se for esse bug, se for bugar do jogo, nossa. Fica muito puto. Eu vou fazer esse... Esse trabalhão todo pro negócio que nem defeito tinha. Aí é sacanagem, hein. Vamos ver. Outra que pariu. Ó a vacilão. Ó como é que eu sou vacilão, cara. Eu já sei o que que é. Não vou nem precisar testar aqui, não. Agora que eu fui prestar atenção ali, acho que eu já sei o que que é. Quer ver? Olha só, hein, se eu não tô certo. É gasolina, cara. Eu tô dando bobeira aqui. Lembra que eu enchi o galãozinho e não coloquei no carro? Eu falei, vou esperar a gasolina acabar. E eu tô olhando o motor inteirinho, achando que é motor igual um Zé Mané. Nossa, depois eu vou até trocar aquela vela de volta. Ainda bem que eu não joguei fora. Certeza. Deixa aqui que depois eu vou colocar... Eu vou colocar... Vou colocar o negócio no lugar de novo. É, o cara ser muito burro, né, irmão? Meu Deus. Tá vendo? Às vezes a gente olha... A gente tá esperando já que uma peça vai quebrar, cara. E a gente fica esperando e acha que é ela que tá quebrando. Mas não é, ó. Tenho certeza que é, cara. Quer ver? Agora que eu olhei. Quando eu sentei aqui, eu olhei o ponteiro de gasolina ali. Eu falei, ah, tá. Vou ligar o ponteirão no L. Vou ligar aqui só pra ter certeza que ele não vai mexer, né? Ah, não mexe não, cara. Tá vendo? Se não fosse gasolina, ele já teria mexido ali. O ponteiro mexia pro local dele. É vacilão mesmo esse André, né, irmão? Pelo amor de Deus. Mexeu no motor todinho. Revisou o motor todinho pra o problema ser gasolina. Olha aqui. Ó, vamos botar o galãozinho aqui. Vamos aproveitar até encher esse galãozinho aqui de novo. É que eu tenho certeza que é o carro, cara. Certeza. Olhei ali. Eu já tava esperando isso aqui já. E eu dei mole e esqueci. Que eu não tinha colocado o galãozinho. Ah, meu Deus. Vamos lá. Nossa estratégia 100% ainda, filho. Achou que nossa estratégia não tava 100%. É ruim, filho. Estratégia aqui é estratégia matadora, filho. Ó, vamos lá. Estratégia mortal. Vamos ver agora. Ah, aí, ó. Tá vendo? Ah, aqui é bicho solto, filho. Ah, tá por fora, irmão. Vamos lá. Ah, aonde? Tá achando que minha estratégia ia falhar, filho? Ó, a estratégia aqui é 100%, filho. Absoluto. Vamos lá. Vou botar só... Eu vou só encher esse galãozinho. Só pra gente ficar com ele cheio direto. Que é melhor, né, cara? Pra não dar esses BO assim, né? Tá vendo? Ainda bem que a gente parou aqui pertinho do posto, né? De qualquer jeito. Vamos encher aqui. Vamos seguir o caminho. Vamos passar no seu manel depois e vamos seguir de volta pro armazém pra gente ganhar o dinheiro. Porque esse aqui, putz, agora eu assistei, hein, cara? Na boa. Agora eu achei que minha estratégia tava furada, mas até agora 100% de aceitação. Eu vou até trocar essa vela de volta, cara. Vou deixar gastar ela ali. Vou tirar aquela vela nova. O quê? Eu vou gastar essa vela nova, hein, não. Pensando que vestido Július, filho, aqui é economia total, filhão. Sai fora. Deixa eu botar isso aqui. Eu vou trocar essa velinha de volta. Pera aí. Vamos botar aqui esse galãozinho aqui. Botar do lado de lá. Aí, tá bom aí. Deixa eu desligar esse carro. Vou desligar esse carro pra gente trocar isso aqui, porque eu não vou gastar essa porquinha de gasolina que tem, não. Viu disso aí? Vamos trocar a vela. Agora, qual é a vela ruim? Mesmo essa aqui, né? Deixa eu pegá-la aqui. É, essa vela aqui que tava ruim. Caraca, filhão. Agora eu gelei, cara. Na boa. Falei, caramba, esse carro vai fazer eu passar essa vergonha. Vai me quebrar aqui, cara. E eu não vou conseguir consertar ele. Aí, quando eu abri de novo aqui, eu vi, olhei o ponteirinho no E ali. Eu falei, ah, sacanagem. Porque eu não prestei atenção nisso. Ah, meu Deus. Não é bom. Tá bom. Bom que nossa estratégia passou por uma prova de fogo já. E até agora, filhão. 100% funcional. Tirar isso aqui. Botar ele aqui. Tirar essa vela nova e guardar ela ali de volta. Eu não vou deixar ela gastando aqui assim, não, irmão. Tá pensando o quê? Deixa eu botar aqui de volta. Deixa ela aqui. Deixa ela aí quietinha e guardada. E quando a vela chegar a 0%, quer ver que não era a vela? Que ela vai funcionar? Vamos botar essa capinha de volta aqui. Quer ver que não era a vela? Isso aqui vai ser a prova de que não era a vela. Era a gasolina mesmo. Porque ela vai voltar a funcionar. Mesmo que essa vela aqui é 10%. Com essa vela velha aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer a prova agora. Prova de fogo. Coloca aí. Aê. Prova de fogo agora. Se nossa estratégia tá certa, hein? Se nossa estratégia tá de acordo. Vai ter que funcionar aqui agora. Deixa eu colocar isso aqui. Fechar essa porta. Esqueci de fechar o capuzão. Fechar esse capuzão que eu já tenho certeza que vai funcionar, né, cara? Então, assim, aqui é estrategista, né, filho? Aí já viu, né, irmão? Ó. Vamos lá. Seguiu essa estratégia aqui, irmão? É tira e queda. Não tem erro. Vamos ver se vai funcionar. Pera aí. Bonito se ele não der nem partida. Ó. Ah, tô falando, rapaz. Ah, que estratégia purinha, né, irmão? Que é anos de picape, né, filho? Que é anos e anos de picape aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, aqui eu gelei, gelei, irmão. Agora eu gelei. Ixi, olha o sono. Vou parar aqui, cara. O sono tá quase. Vou parar no seu manel. Vamos parar no seu manel ali que a gente já provei aqui. Compra mais um negocinho pra gente fazer uma boquinha. Nossa, esse sono aqui tá perigoso, tá? Tenho que falar que esse sono aqui tá perigoso, irmão. Chegando seu manel logo, irmão. Que eu tô com medo de ficar aí no sono aqui no volante, cara. Nossa senhora. Hoje foi embaçado, hein, cara? Hoje o corre foi... Você tá doido, irmão. Vamos chegar aqui no seu manel daquele jeito, caindo o sono. É chegar aqui e sair desse carro logo. Antes que esse sono bate aqui, já era. Sabe que o doutor Rancho Crute não perdoa ninguém, não, né, irmão? O doutor Rancho Crute não tem essa, não, irmão. Vamos desligar. Desliga, desliga. Deixa eu sair logo desse carro aqui, cara. Vamos correr o risco de eu cair no sono aqui. Porque se cair... Cair no sono dentro desse carro, irmão, já era. Beleza. Vamos pegar aqui. Nossa. Aliviar. Agora já deu um alivio. Cheguei no seu manel aqui. Aliviou. Vamos vender isso aqui. Beleza. Olha a outra velhinha nova ali, tá vendo? Sabia que tava aqui debaixo de alguma coisa. Beleza, filha. 100%, irmão. Estratégia agora foi... Passou na prova de fogo. Nossa estratégia. E foi efetiva. 100% efetiva, filho. Ah, moleque. Tá pensando o quê? Aí não fica no prego, não, filho. Aqui é só na estratégia, irmão. Show de bola. Nossa estratégia tá empatível, fião. Estamos aqui no seu manel aqui. Só aguardando aqui pra tirar um soninho. Aguardando ali seu manel pegar o dinheiro lá atrás, né? E vamos pegar por aqui, já pensa. Correzinho aqui. Vamos voltar pra lá, pro armazém. A gente fazer mais uma grana. E hoje, fião, você viu, né? A prova de fogo da estratégia aqui, ó. Funcionou perfeito, irmão. Nossa estratégia até agora tá imbatível, irmão. Essa estratégia aqui é a melhorzinha que tá tendo, cara. Não precisa usar nada. Não precisa usar... É, ajuda nenhum desenvolvedor. Não precisa fazer... Dá pra jogar o picape no hardcore. Olha o sono, olha o sono. Uh, pegou o sono. Ó, de noitão, caramba. Seu manel fica maneiro de noite, né, cara? Seu manel, como é que fica massa de noite? Caraca, e sim, hein? Mas é isso, chapinha. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza? Fala, valeu, valeu, fui! Wow! Tchau!